E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e voltamos com a série Rude 2. Só que agora, meu amigo, é pra chegar no diamante. Pra você que não sabe, eu fiz uma série pra tentar chegar no Platinum. Então foi um desespero sair do Gold ali pra tentar chegar no Platinum usando um deck que já vem com o jogo que você ganha lá no início, dando as minhas modificadas. Enfim, tem toda a história lá, são 4 episódios, vai aparecer nos cards aqui em cima. Você pode dar uma olhada pra conferir ali. Então agora é a minha tentativa pra chegar no diamante. Pra quem acompanhou a série, tinha visto que eu tinha vários wild cards aqui, né? Que é as cartas coringas. Agora eu só tenho 11 em comum, 6 em comum, 0 raras, gastei todas elas, e 4 mítico rara. Beleza? Eu consegui isso fazendo os drafts do final de semana. Farmei Gold durante a semana, eu consegui fazer 3 drafts. E isso aí me deu cartas que eu consegui montar uns decks. Pra quem acompanhou o final da última série lá, né? Aqui eu já tô no Platina nível 1. Então a ideia é chegar no diamante. E no bronze nível 1 por causa dos drafts que eu fiz. Não foram bons, mas eu consegui chegar aí. A ideia é ver se eu consigo chegar no silver. Mas então, ó, eu tô aqui no Platina, quero terminar essa temporada no diamante. Faltam 15 dias pra terminar a temporada. E no final da outra temporada, eu montei esse monoblue. Tempo aqui, né? Foi o primeiro day usando minhas cartas coringas que eu tinha. Sacou? O deck vai ter na descrição, quem quiser pegar, fica à vontade. E tudo bem, o deck foi sucesso. Quando começou a temporada, eu saí lá do Gold e cheguei no Platina rápido com ele. Só que quando eu cheguei no meio do Platina, a coisa ficou tensa. Aí eu gastei todos os wild cards que eu tinha pra montar esse Monohead. Esse que na minha época, na década de 90, a gente chamava de Mongohead. Mas montei aqui, ó, reto é dano, é porrada, tiro e bomba, sem papinho. Beleza? Então, como vocês viram lá, eu já tô no Platina. Voltando aqui, ó, já tô no Platina 1. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias pra poder chegar no diamante. Que é o objetivo dessa temporada agora. Eu acredito que dê pra chegar porque eu tô com os decks bem fortes, mas não sei, né? Então, vamos lá, o Monohead ranqueada, vamos procurar aí uma luta. Ó, duas manas, a mão tá boa pra drop 1. Eu vou manter. Vou manter, vou manter, vamos lá. Agora acho que é o Fanatic a melhor opção, né? Que é o Jabato 1. Vamos lá. Bate aí. Beleza. O ideal seria já chegar a uma terceira Land. Após vida de 1. O ideal seria já chegar a uma terceira Land. Por quê? Vamos fazer com muita pressa, não. Vamos aqui, ó. Descer esse maluco. Vou descer o Vaporetto. O Vaporetto. Porque tudo que eu fizer agora vai dar... Vai dar marcador pra ele e me ajuda com mana. Não, não vou atacar, não. Sem ataque. Vai lá. Vamos ver o que ele tem aí. Vamos ver o que ele tem aí. Pô, três cores, meu querido. Três cores, cara. Passar. Três cores. Três cores. Paciência, vamos lá. Ó, a terceira mana aí já é uma outra brincadeira. Por quê? Porque eu posso fazer isso aqui, ativar isso aqui e dar lá. Aí sobra isso aqui. Posso dar lá. Isso aqui pimpa. E eu já fico com dois... Com um feitiço. E uma instantânea pra gente entrar dois dois. Ímpeto. É o que eu vou fazer. Eu vou dar aqui, ó. Um de dano lá. Aí ele vai abrir. Vai criar o dano. Aí eu venho aqui, ó. Pá, vou fazer isso. Eu vou vir aqui. Já boto o marcador lá. Faço isso aqui. Já boto o marcador lá. Segue o baile. Sem atacantes, porque ele tem death touch aqui, ó. Vai! É a minha saladinha, né, o deck dele. Consegui identificar o que que é, não. Passou tudo. Passou tudo. Aí nós temos uma vantagem. Por que nós temos uma vantagem? Porque eu já boto outro marcador aqui. Já posso puxar mais coisa pra mesa. Posso, inclusive, descer esse cidadão aqui depois. Se eu descer esse cidadão, eu coloco o terceiro token aqui. Sai três, eu consigo descer isso. Eu consigo descer isso. E esse cidadão tira aquele maluco ali, ó. Vamos lá. Isso aqui, ó. Dá dano em todo mundo. Aí eu vou puxar... As três manas disso aqui, ó. Eu vou botar isso aqui na mesa. Pra causar dois de dano ali. Se bem que eu podia ter colocado outro Vapore. Eu acho que eu dei mole. Que a gente economizava dois ali, ó. Já tinha a festa da uva. Coloco esse. Não vou atacar ninguém. Fica todo mundo quieto aí. Vai lá. Vamos ver o que que ele vem ali, ó. Quando morre, ele dá um de dano, outro pós-vida aí. Beleza. Pode ver outro pós-vida. O bom agora seria vir. Mas não vai vir, né? É pedir muito, né? Aqui entra o terceiro marcador. Eu consigo baixar isso. Eu consigo baixar isso aqui, ó. Esse aqui é o banheiro, porque ele casta coisas que eu posso fazer ali. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra ver o que ele vai puxar pra mim. Beleza. Puxou isso. Eu tenho três manas aqui, não tem? Tenho três manas aqui, ó. Eu vou puxar três manas. Vou puxar três manas daqui, ó. Eu vou fazer isso aqui no cara. Fazer isso aqui no cara. Dá três, ó. Esse aqui. Aí sobrou um daqui. Vou pegar esse. E vou jogar no cara. Show. É isso aí. Bater tudo. Não vou bater tudo, porque ele pode bloquear. Ele tem pós-vida e tem death touch. Então, não vou bater tudo. Não vou bater tudo. Sem ataques. Não vai passar nenhum. Ele tem que fazer um monte de coisa ali, ó. Preciso dar três de dano nele. Deixa eu ver se a conta já saíram ali. Já saíram duas. É. E duas dessa. Tem oito magias que eu posso usar para poder dar três de dano nele aí. Nessa puxada aí. Nessa passada de turno. Se ele remover meus bis, se ele atacar, o que ele fizer está tranquilo. Agora é mais ou menos. Mais ou menos não. Porque eu posso castar aqui. Sobe. Dou três de dano nele ali. Eu fico com bastante mana para fazer coisas depois. Eu vou fazer isso aqui. Beleza. Eu vou puxar isso. Vou fazer isso aqui. Agora vai dar para dar GG. Porque eu consigo tirar tudo dele ali. Vai passar um. Vai passar. Todos atacam. GG. Essa mão veio bem boa também. Essa mão veio bem boa também. Bem, para terminar. Eu vou jogar com o Monoblue. Para poder ver aí. Mostrar para vocês. Como é que está o desempenho dele. Ganhei uma cartinha aqui. Vamos virar essa cartinha. Sede de pesadelo. Aquela de ganhar ponto de vida. Eu tenho bastante dessa. Acho que ela vai virar. Virou? Não, não virou não. Vamos lá. Vamos mudar o deck aqui. Pegar um Monoblue. Vamos jogar do Monoblue. E é bom porque eles são muito diferentes. O Monoblue tu quer atrasar o deck do cara. Com o counter. Comprando carta. E o Monohead, amigo. É pressão. É drop the bombs. Ó. Mão inicial boa, hein. Mão inicial boa. Vou manter. Com três Lens eu consigo fazer bastante coisa. Às vezes é bom começar com duas Lens. Já vem com esses tokens malditos aí, né. Token maldito. Vai! Vamos ver qual é. Opa, beleza. Quando eu tiver City of Blases, isso aí tudo vira 3-3. Bem, tá bem tranquilo a paradinha. Vamos lá. Vamos encantar aqui. Vamos fazer a nossa buscazinha lá. Peguei Mana ali de novo, né. Mais uma Lens. Comprar Lens no início não é bom com esse deck. Dois de dano. Pá! Vamos ver o que a gente pega aqui. Counterzinho de dois. Tá maneiro. Vai! Eu consigo proteger qualquer coisa que ele faça com a minha criatura. Porque eu tenho aqui o mergulhar. Vai botar a fichinha? Pode botar a fichinha. É aquele stack com um monte de branquinho pequenininho. Vindo frenético, né. Não tem problema não. Vai lá. Vai bater um. Vai ganhar um de vida? Vai ganhar um de vida. Vai. Vai ganhar um de vida aí, compadre. Próximo turno vai abrir a mãozinha ali. Já dá. Porque aqui ele vai botar mais um Cavaleiro. Então beleza. Deixa isso aqui aqui. Vamos bater para ver qual é. Já pego mais uma cartinha. Vai. Vamos ver o que ele dá. Ele só tem duas cartas na mão. Vocês estão ligados nisso? Porra, comprar lend também está complicado, hein, cara. Vocês estão ligados que ele só tem? Eu vou deixar tudo aberto. Para proteger o meu cara. E para baixar esse tritão aí, cara. E poder bloquear uns bichinhos deles aí. Porque ele vai botar mais um bichinho 2-2 agora. Vai lá. Vai lá. O bicho dele virou 3-3, ó. Posso dar mole não. Eu tenho que começar a atirar. Convocar. Cara, eu não vou deixar isso entrar, não. Deixar isso entrar, não. Vou tomar agora uma porradinha forte. Vou tomar 9-10-11 de dano. Não, esse aqui não ataca, ó. Eita caramba. Ele baixou esse bichão aí, ó. Tudo bem, ele preferiu baixar o bichão do que me atacar. Tudo bem, os bichão vão ganhar marcador. A coisa está ficando feia, hein. A coisa está ficando feia. Vamos lá. Vou dar um optar aqui pra ver se eu pego alguma coisa interessante. Porra, já vim outra ilha, maluco. Ai, ele é maldito. Para um counterzinho. Se eu baixar outro bicho, cara. Vamos bater pra ver o que vem. Eu tenho que bater. Esse cara aqui tem que bater. Vamos bater. Bate. Beleza. Realização. Caraca, meu irmão. Outra ilha, cara. Outra ilha. Cara, eu não vou baixar outro bicho, não. Vamos lá. Vou baixar outro bicho, não. Caraca. Caraca, GG, mané. Morri. Morri porque aqui, ó. Eu vou tentar... Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esse. Vou tapar esse aqui pra ele tirar o mais um. Pra todas as criaturas que ajudaram a convocar ele. Pô, mas não vai tirar a parada? Não, não vai tirar porque é marcador. Eita, maluco. Vai então, hein. E tá batendo 10, 18, 20 e poucos. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Passar, passar. Agora no bloco, eu vou bloquear aqui. E vou dar um mergulhar nele, cara. Pra ele tentar sobreviver no próximo turno aí. Mas não vou conseguir segurar muito turno, não, cara. É muito bicho cavalo. Contra a Monoblue, os caras baixam uns bichos grandes, meu irmão. Ele vai morrer de qualquer jeito. Eita, cara. É, eu acho que vai babar. Babou, babou, babou. Babou. Não consigo dar counter, não consigo tirar os bichos dele, GG. GG. Bem, rapaziada. Vocês viram aí que não é mole. Esse final do platina aí, ó. Fui pra frente e já voltei. Enfim, a gente não vai desistir. Vamos continuar jogando. E a ideia é chegar no diamante. E tem 15 dias, cara. Eu acredito que eu consigo aí 6 vitórias seguidas aí. Ou pelo menos 2 vitórias e 1 derrota. 2 vitórias e 1 derrota. Mais vitórias do que derrota. E consiga avançar e chegar no diamante. Esse é o primeiro vídeo. Vão ter mais vídeos por aí. Então, se você curtiu o conteúdo, já dá um joinha pra fortalecer. Lembrando que isso é um conteúdo extra no canal que a gente tá criando. Pra ter... Pra diversificar um pouco o que o Aftermath tem criado, beleza? Ele não atrapalha a grade normal. Se você chegou aqui através desse vídeo do Magic Arena. O Aftermath é um canal sobre jogos de tabuleiro. A gente tem vários vídeos com resenhas sobre jogos de tabuleiros analógicos. Dá uma olhadinha aí. Vai aparecer aí pra você assistir outros vídeos bem bacanas. Com vários jogos. Pra você conhecer esse mundinho de jogos de tabuleiro. Beleza? Então, rapaziada. Se inscreva no canal. Curte e compartilha. Pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Beijo. Forte abraço. Até mais. 对. Günança. Tem muito tempo. isa. Enfim ourselves. Vai aparecer aqui. In butina tem mais. Pegue o o Swiss já. Vai aparecer aqui no início. A CIDADE NO BRASIL